Olá, meninos e meninas, eu sou a Rosa e você está no canal Rosa Lili Jardins. Nós vamos abrir o vídeo de hoje com essas imagens aí, ó. O meu filho que me enviou, estamos nas praias dos Cavaleiros, um conjunto de praias na cidade de Macaé. Início do inverno, olha como as águas estão serenas e tranquilas. E é como se esse sol maravilhoso te desse um abraço gigante. E te dissesse que em breve tudo vai se acalmar, como as águas do mar. Eu vou também mostrar pra você o resultado do vídeo de quarta-feira. Arranjos feitos com broto de batata. Se você perdeu esse vídeo, não tem problema, corre lá na playlist, porque ele ainda está disponível. Olha a cor desse vegetal, olha o brotinho. Indicação de uma planta com muita saúde e vitalidade. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque arranjos como esse Ficam ótimos em aparadores, na sua cozinha e alegra o dia a dia da sua casa. Não é lindo? Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de recipientes de vidros. Eu tenho esses aí. Se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode utilizar garrafas de vidro. Tem vídeo aqui no canal, ensinando a cortar e a plantar em garrafas. Eu vou utilizar essas mudinhas aí. Optei em selecionar cactos, porque nós vamos plantar em recipientes de vidros. Eles não são furados e a regra vai ter que ser controlada. Eu já tenho esse meu primeiro vidro e eu coloco aí barro. Isso mesmo, barro. Esse barro foi coado na peneira fina e ele vai constituir a primeira camada do meu arranjo. Eu vou utilizar um soquete para delimitar as margens dessa camada. Olha aí. Agora eu vou colocar areia lavada. Também passou pela peneira fina. Ajeito um pouquinho com a mão. De novo com o soquete. Eu quero demarcar bem a borda de cada uma dessas camadas. Agora eu uso terra vegetal, também peneirada. Com a ajuda de uma colher, eu vou abrindo espaço para fazer o bercinho, que vai receber o cacto. Com a ajuda de um papelão, eu envolvo toda a planta para evitar que seus espinhos machuquem a minha mão. Tudo pronto. Ela já está acomodada. Uma ajeitadinha a mais. Eu vou utilizar como cobertura morta, pedra brita número 2. Mas você aí, na sua casa, pode utilizar a pedrinha que você tiver. Não tem problema. As pedrinhas, além de proteger o solo, vão dar sustentação à planta. Olha as camadas. Bem marcadas, bem delimitadas. E as pedrinhas deram um charme especial à planta. Próximo desafio, vou usar como primeira camada. Areia pintada, essa aí de verde. Eu já tenho algum tempo em casa e estava ansiosa por utilizá-la. Chegou a hora. Na segunda camada, eu vou utilizar a areia lavada. Vou botar mais um pouquinho para que seja suficiente e compor a mesma largura da camada. Espalho bem, tentando igualar da melhor forma possível. Com o auxílio do soquete, eu consigo demarcar melhor as bordas de cada uma dessas camadas. E é isso que dá um charme natural ao arranjo. Agora eu ponho terra vegetal, bem pretinha. Note o contraste de cores. E esse preto acaba dando um charme muito especial. A utilização de um soquete é definitivo, para marcar bem as margens de cada camada. De novo, abro bercinhos. Dessa vez, para plantar um cacto queridinho aqui do canal. É o cacto amendoim. Para todo e qualquer arranjo, você sempre deve avaliar as possibilidades. Aqui ainda consigo colocar mais cactos. E agora chegou a vez desse espinhento aí. Que além de lindo, tem muitos espinhos. Será que dá para colocar mais algum? Cada um deve fazer a sua própria avaliação. Eu avaliei aqui e com certeza vão caber mais dois cactos. Vou levantar ali, para não machucar o meu bebezinho. Como cobertura morta, eu vou utilizar pedrinhas brancas. Essas pedrinhas são um charme e são as queridinhas dos paisagistas. E não é por menos, elas dão um toque especial à planta. E um contraste do verde com o branco. Não tem quem não goste. Olha que belezura que ficou. Esse terceiro arranjo, eu vou utilizar serragem. Ele é bem comprido. Então eu separei para ele um cacto do tipo banana. Ele bem compridinho para combinar com o recipiente. Vou amassar bem. Com cuidado para não quebrar o vidro. E agora eu vou colocar terra branca. Bem, ela não é bem branca, né? Mas ela não é a lavada. E por cima, terra vegetal. Agora eu faço uma compressão não tão grave, não tão pesada. E senão a gente quebra esse vidro que é muito sensível. Olha aí o meu cactuzinho estilo bananinha. Coisa linda, né? Eu utilizei aqui como cobertura morta, pedra zero. Olha no alto. O que eu tenho ali, gente, já é um brotinho. Vou cortar as etapas que antecedem a esse processo aí, ó. Porque eu já mostrei como se faz as camadas. Neste arranjo, eu optei por colocar mais cactos. Tipo fosse um mini jardim. Mais ou menos isso. Eu começo a plantar dois cactos maiores. Tipo bananinha. E agora um cacto bola. Pra ganhar um pouquinho de volumetria. Vou colocando cactos menores. Vou pensando em criar o meu deserto. Para a cobertura morta desse arranjo, eu resolvi usar serragem. Mas a serragem fininha. Quando você for a uma serralheria pra buscar serragem, atente para isso. Tem serragens maiores e serragens mais fininhas. Chegamos ao final do vídeo. Me conta aí, vai. Você ficou com alguma dúvida? Me pergunte. Comente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acione o sininho para receber as notificações. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo por aqui, você vai ser um primeiro a saber. Quero agradecer a você que ficou aqui até agora comigo. Flores e plantas. Este mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto